Ato número 22 está chegando no final, gente. Orgulho! Visto sempre como algo ruim, como algo negativo, eu sou um cara orgulhoso. A Flávia sabe, a Flávia já deve ter dormido aí, porque eu estou falando há 5 horas aqui e ela dormiu. Mas eu sou um cara orgulhoso. E o sentimento de orgulho também, você ser orgulhoso e você ter orgulho, os dois estão no mesmo pacote aqui do que eu vou falar. Esse cara aí, que não está aparecendo muito bem, ele domina o poder do sol. Ele é muito foda. É o Scanor do anime Nanatsu no Tazai, Os Sete Pecados Capitais, Sete Pecados Mortais. Eu não sei bem qual é a tradução em português, não. Mas enfim, ele é um pecado do orgulho. E ele é um mocinho, né? Muitos dos que eu mostrei aqui não são necessariamente protagonistas, não, tá, gente? Eles são do lado do bem. Alguns são do lado do mal, em alguns momentos. Mas todos eles têm algo muito foda para ensinar. Esse aqui, eu quis postar para vocês, que vocês têm que ter o orgulho de trabalhar com venda direta, entendeu? Muita gente acha que trabalhar com venda direta é só revender produtinho de... Que nem a titia da avô, a vovó da Natura. Não é assim, cara. Quer dizer, é assim. Você pode trabalhar assim. Não tem nada de errado em trabalhar assim. Mas eu acredito que você tem que ter orgulho daquilo que você faz, do jeito que você faz. Então, às vezes, você pode chegar e usar o teu orgulho para me mandar ir na merda. Se você achar que eu estou falando besteira, se tudo isso aqui que eu estou falando está errado. Vocês acreditam, gente, que teve gente essa semana que foi lá dar deslike nos meus vídeos? Pelo menos em uns três lá? Eu acompanho direto. Sempre estou lá. 100% de like lá. Eu sei que isso é muito pouco espaço amostral para falar de dados aqui. Mas uma pessoa chegou lá e ficou dando deslike. Por quê? Provavelmente porque viu lá o vídeo que eu estava criticando o marketing de rede. Na entrevista que eu dei para o Rony Santiago. E deu deslike em dois vídeos do Aulas Inteligentes. Como que pode? Então, pessoal, a pessoa que vai lá e dá deslike, ela está mostrando o seguinte. Ela está mostrando que ela pegou o tempo dela, ela deu para mim para depois querer tomar de volta. E aí, como ela não consegue tomar o tempo dela de volta, ela vai lá e aperta o botão de deslike. Isso aqui é o mindset que eu tiro da direção sobre isso. Mas mesmo com todos os erros do meu canal, mesmo com todas as besteiras que eu falo, mesmo que essa apresentação aqui fosse o maior fiasco da história, eu continuaria orgulhoso. Eu bati aqui no peito e lembrei do cara do Engenheiro Capilar da Universal. Mas eu não vou fazer aquela pose, não. Estou brincando. Pessoal, então, eu tenho orgulho de trabalhar com a empresa que eu trabalho. Você deve ter orgulho de trabalhar com a empresa que você trabalha. Você deve ter orgulho de ser quem você é. E você deve ter orgulho de querer fazer a mudança no mundo. De você continuar acreditando. Não se ache bobo. Se ache, tipo, que você está perdendo o seu tempo. Que a tua família não está te apoiando. Teus amigos estão falando que isso vai dar errado e tal. Cara, a única pessoa que tem que continuar acreditando em você é você mesmo. Primeiro, porque se você vai querer passar essa crença para os outros, aí entra muito no papo clichê. Eu não gosto muito de entrar em papo clichê, não. Mas eu acredito no seguinte. Eu acredito que no momento que você nasce, até o momento que você morre, só uma pessoa te acompanha, que é a tua consciência. Algumas perdem um pouco antes, o que fica bebendo. Mas enfim. Então, guarde isso com você. Tenha orgulho daquilo que você faz, tá? E o anime, tadinho do anime, né? Está perdendo qualidade. Está bem mal feito hoje em dia. Isso, isso. Verdade. Um detalhe bem lembrado. Sabu que assiste as níveis também. Isso é muito bom, Sabu. Obrigado aí por representar a classe otaku. É um nome meio complicado de falar em português, né? Mas enfim. O Escanor, esse cara aí, fortão, musculoso, gigante, metade é só de dia, se eu não me engano. Na outra metade, ele é um cara magricelo, fraquinho, totalmente esmirrado, bigodudo. Hum, não é um cara de verdadeira, mais uma coisa de vida. Não? Hum, é? Hum, é? Hum, é? Hum, é? Mas vocês que estão ficando com um grande grande barco para morrer. Mas vocês que estão ficando com um grande barco para morrer. Mas vocês que estão sendo a maior parte do mundo. Eu sou o 7 dos deus. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL. Então assim, eu também tiro uma outra lição Desse orgulho que é o seguinte É orgulho de ter o teu lado fraco Teu lado... Ai, teu lado fraco O teu lado... Que você não pode ser foda o tempo todo 24 horas por dia, foda, totalmente fodástico Não dá, cara Você tem aquele teu momento de explosão Que você vai trazer, vai acabar com tudo Mas você tem que ter um momento de você relaxar Você tem que ter os espaçamentos Não adianta querer ser produtivo 100% do tempo Sabe? Você tem orgulho de quem você é E outra coisa Você tem uma instituição que te representa, amigo Que trabalha com marketing de rede Se chama APVD Associação Brasileira das Empresas de Vida Direta Por que você não acompanha o portal, cara? Porque você não abre o site Lá tem um curso de certificação Eu vou fazer o curso Só que eu não vou pagar para imprimir o diploma, não Para gerar o diploma É quietos coltos Mas você pode aprender tudo de graça E não precisa ficar imprimindo e certificado, não Entendeu? Enfim, olha só É, tem os haters Aqueles pessoal que fica... Aí, ó Obrigado, obrigado Aí, ó Tá vendo? Não é só eu que sou fofinho, não Vocês também são fofinhos Nayara, obrigado Mas enfim, é isso, gente Tenho orgulho de ser quem você é E muito do que eu aprendi aí sobre orgulho Não é só assistir no anime, né? Foi através das conversas e das mentorias que eu tive com a Nayara Nayara me ajudou muito em certos momentos Tipo, onde ninguém estava cagando para a existência do Marlo Ela estava lá se importando e me ajudando E também, né? Colhendo algum fruto Porque eu contava alguma coisa que ajudava Mas com certeza ela estava se doando muito mais do que recebendo Espero que eu esteja conseguindo devolver um pouquinho De tudo que você me deu de bom, Nayara Que você é top demais Top, top, top Pessoal do Multilíbrio também fala muito top Tchau